Nestas páginas amarelas estão os detalhes da vida e das ideias de Alfred Rosenberg, criminoso de guerra nazista que defendeu o extermínio de milhões de judeus. Os diários perdidos de Rosenberg foram resgatados nos Estados Unidos. Os escritos do Cérebro do Antissemitismo e Confidente de Adolf Hitler, que não eram vistos desde o processo de Rosenberg nos julgamentos de Nuremberg por crimes de guerra, foram apresentados nesta quinta-feira em uma coletiva de imprensa em Wimbledon, no estado de Delaware. Os documentos de 400 páginas têm anotações à mão feitas entre 1934 e 1944. Os diários haviam sido recolhidos por Robert Kempner, um advogado alemão que participou do julgamento dos criminosos de guerra. Kempner foi morar nos Estados Unidos e guardou os diários até morrer em 1993. Desde então, os documentos estavam desaparecidos. Você tem um esforço de longa data na tentativa de obter esse material, que é crucial para a compreensão do Holocausto, seu ensino e sua investigação no futuro. O diário vai ser uma fonte muito importante para todos que estão interessados nessa parte da história nazista. Rosenberg nasceu em 12 de janeiro de 1893 e foi enforcado em 16 de outubro de 1946. O diário vai ser um esforço de 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 um esforço. Obrigado.